Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, segundo, hoje é uma segunda-feira e vamos lá, né? Vamos agir na vida. Hoje é um vídeo de rotina pra vocês, né? Faz tempo que eu não trago aqui porque ultimamente só tô trazendo do meu espaço e tudo. E gente, tava dando um ventinho aqui e ventou até bem essa noite porque o meu freezer tem uma toalha, sabe? E a toalha voou. Então hoje é dia de limpar a casa, colocar roupa pra lavar, porque dona de casa é uma vida, né? De colocar roupa pra lavar. E hoje também eu vou ver se eu faço um botox no meu cabelo. Sabe um botox de chuveiro? E eu vou gravar pra vocês como é que eu faço tudo, tá? Então se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E eu vou agora cuidar dos coelhinhos, porque eu não cuidei deles ainda. E teve um sapequinha que saiu da casinha. Não sei que jeito esse coelho saiu, porque o Renan prendeu ele e ele já tá aqui fora de novo. Vou ver se eu mostro pra vocês ele. Peraí. Esse filhotinho aqui, gente, ó. Ele é filhote, ele tem dois, dois por três meses. E aqui tá o neguinho, não sei se vai dar pra vocês verem. Ele é o pai dele. E ele escapou, não sei que jeito que ele escapou de novo. O Renan tinha prendido ele e agora eu acordei e vim aqui fora. Ele tá aqui. Vê se pode. Eu vou cuidar deles, aí depois eu volto aqui com vocês mostrando, tá? Gente, ontem eu dei uma faxina boa nessa máquina aqui. Limpei tudo ela por fora. Eu limpei por dentro, por dentro assim, que eu vou falar pra vocês. Eu coloquei ela no ciclo de lavagem e coloquei um litro de água sanitária e vinagre pra desinfetar e limpar tudo certinho. E ela tá aqui, né? Firme e forte. Mas agora eu já vou ter que usar ela, né? Mas é assim mesmo. Pelo menos ela tá limpinha. Gente, antes de começar a fazer as coisas, vou primeiro lavar essa louça e organizar aqui. Depois eu venho limpando tudo. Então bora lá comigo primeiro lavar essa louça. Já coloquei roupa pra lavar e vamos agora organizar aqui. Tchau. 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 Pia, taplin, gente, vocês viram que eu limpei tudo aqui, né, dei uma geral na pia, e é engraçado, né, gente, quem, tipo assim, principalmente homens, que não tá acostumado a fazer isso todo dia e tudo, acha que lava a louça, é só lavar a louça, e esquece das outras coisas, né, que suja e tudo. Gostei de achar que o Renan foi fazer uma fritura, aí ele falou assim, ah, você não gosta de fazer fritura porque suja o fogão. Errado tá ele, né, porque não é só fogão que suja, isso aqui que fica do lado fica tudo engordurado, isso aqui fica todo engordurado, a parede fica todo engordurado, o chão fica todo engordurado, mas isso o homem não vê, né, eles acham que é só o fogão, enfim, é só uma observação mesmo. Agora eu vou limpar o chão, então bora lá comigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu acabei de limpar a casa, não liguei a câmera tão perto assim, porque eu tô correndo atrás de algumas coisas. Eu acabei de limpar a casa, limpei tudo, aí o Renan guardou a louça que eu lavei aquela hora, ele guardou pra mim, e agora eu vou começar a fazer juju, e depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês essa produção, e depois eu vou fazer o Botox no meu cabelo lá que eu falei pra vocês, tá? Então as atualizações por agora são essas, tá? Gente, ó, o juju ficou assim... Hum, gostoso! Aí a hora que ele tiver gelado, eu mostro. E, gente, acontece que eu não fiz nada no meu cabelo, porque começou a me dar uma dor de ouvido, então se eu lavasse meu cabelo, perigoso entrar água, né, e piorar. Então eu deixei pra fazer amanhã. Amanhã eu faço, e agora nós vamos jantar, né? O Renan fez a janta, a gente vai jantar agora. Olha ela, deitada! Ai, gente, olha só, não deu pra fazer o Botox lá no meu cabelo, ó. Vocês podem ver a raiz, tá bem? Tá bem grande, sabe? Mas eu vou gravar um vídeo pra vocês só disso, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? E compartilha esse vídeo com mais alguém que é muito importante pro crescimento do canal, né? E muito obrigada por estarem aqui, e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!